E faz a bundinha de martelo, mãe, a bundinha de martelo A cara dele é o prego, a cara dele A bundinha de martelo, mãe, a bundinha de martelo A cara dele é o prego, pra cima A sirene botou a cara da tela Matela, 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 matela A cara dele, mãe, a cara dele, mãe, vai na viagem A cara dele, mãe, a cara dele, mãe, a cara dele, mãe Olha a batela, mãe A cara dele Vem comigo assim, assim, assim E faz a bundinha de martelo, mãe A bundinha de martelo A cara dele é o prego A cara dele A bundinha de martelo, mãe A bundinha de martelo A cara dele é o prego Sucesso! A baixinha ele botou Marcela, Marcela Marcela, Marcela, Marcela Fortão, pacotão, mundo, net Sucesso Marcela, Marcela, Marcela A cara dele, mãe Marcela, Marcela, Marcela Marcela, Marcela Marcela, Marcela, Marcela Marcela, Marcela, Marcela Suíga Diz que delícia novinha Marcela Marcela, Marcela Chapa sel justo Marcela Marcela Obrigado.